Tudo bom, Flávio? É um prazer recebê-lo aqui. Flávio, hoje em dia com essa questão de redes sociais, parece que essa questão do network aumentou ainda mais. Porque a gente conhece tanta gente, será que a gente consegue se beneficiar com isso? Mas antes da gente falar sobre isso, eu queria que você me explicasse, afinal de contas, pra quem não sabe, o que é o network? É, o network, nós estamos falando de uma rede de conexões ativa, né, com pessoas que realmente possam contribuir de alguma forma pro nosso crescimento profissional, pras oportunidades, geração de oportunidades. Então é a rede de relacionamentos que nós temos que contribui pro nosso desenvolvimento. Tá, e a gente pode se beneficiar disso sem necessariamente falar assim, ah, estou com certos interesses, sabe aquela coisa? Ah, só tá interessada por quê? Questão profissional. Não é bem assim. Não, o interesse profissional existe e é claro pras pessoas que participam do network, da sua rede de relacionamentos, que existem os interesses pra que ele possa se desenvolver, mas que também você possa gerar alguma coisa, você possa entregar. Então não tem aquele pecado assim, ah, eu não vou me relacionar com a pessoa porque ela vai achar que eu tenho interesse. Eu tenho interesse mesmo. A partir do momento que eu digo, eu tenho interesse e é por isso que eu estou me relacionando, mas tenho também a oferecer. Então não é só pro bem da pessoa e não entregar nada em troca. É recíproco, né? É recíproco, com certeza. Hoje em dia nós temos, como que eu posso dizer, igual a gente tem o Facebook, igual a gente tem o Instagram, a gente tem o LinkedIn também e deve ter outros também, essas redes sociais voltadas ao trabalho. Sim. Funciona? Funciona, funciona muito. Mas não adianta você abrir uma conta no LinkedIn, por exemplo, e ficar só olhando o que acontece. Você tem que participar. Eu, no caso, tá lá, tá minha foto lá, não faço nada. Não adianta nada, você tem que participar, você tem que opinar, participar de grupos, promover discussões, interagir. Essa é a interação que é o network. Não adianta nada a quantidade, sim qualidade. Você pode ter 5 mil amigos no seu Facebook, não quer dizer que você tem um bom network. Porque você não se relaciona com essas pessoas. Não adianta, né? Não, eu tenho que ter um bom relacionamento e saber extrair oportunidades desse relacionamento. Daqui a pouquinho a gente vai, então, descobrir como extrair essas oportunidades desses relacionamentos. Continua aqui com a gente? Claro, com certeza. Então tá bom. Flávio, como que a gente pode extrair essas vantagens, possibilidades e transformar esses contatos, esse networking que a gente tá falando tanto, em, de repente, oportunidades de trabalho pra gente? Bom, primeiro eu tenho que ter muito claro o que eu pretendo com isso daí, né? E depois não tem que ficar inventando a roda, não. Eu tenho que olhar pra minha rede hoje, meus amigos, as pessoas que eu frequento, a comunidade, enfim. Quem são as pessoas com quem eu tô me relacionando hoje? Qual a qualidade dessa interação? E também fazer coisas diferentes. Por exemplo? Eu quero aumentar meu network, mas não tenho ideia. Poxa, mas você tá indo nos mesmos lugares, fazendo as mesmas coisas, você quer aumentar seu network, vai ser muito difícil. Então, frequente em outros lugares. Não basta sair entregando cartãozinho. Mas o que que faz com isso? É você tem que entrar em contato, você tem que ligar, você tem que dizer suas intenções, oferecer algo também, né? São esses pequenos detalhes que fazem a diferença no networking. As pessoas também enxergam vantagens. Só que tem um detalhe. A partir do momento que eu aumento a minha rede de relacionamentos, eu tô me expondo de tal forma que se eu não for tudo aquilo também, as pessoas vão ter... Não dá pra fazer propaganda enganosa, né? Propaganda enganosa. Isso é muito importante. Isso é crítico. Isso é crítico e é uma coisa que as pessoas acabam pecando muito, principalmente em redes sociais. Porque como você tá falando assim, por exemplo, amizade. A amizade acaba virando um network. Mas não tem como você mentir. Você é quem você é, acabou e tudo bem. Agora, na internet, pelas redes sociais, né? Você pode colocar um monte de coisa lá que de repente não procede, não. E isso é perigoso. Claro. Além do que, é assim, às vezes as pessoas elas têm um objetivo, elas... Eu faço um relacionamento com você, obtenho aquilo que eu quero, pronto. Já não quero mais me relacionar com você. Vou me relacionar com as outras pessoas. Poxa, isso não é networking, né? Eu tenho que manter esse relacionamento, porque você pode depender também de uma informação minha. Você pode conhecer outras pessoas e fazer essa conexão com outras pessoas. Então, pode indicar outras pessoas que eu posso me relacionar também. Então, é uma continuidade. Isso tem que ser constante. Qual a dica que você dá pra quem, de repente, tá buscando uma inserção no mercado, uma recolocação no mercado, ou querer melhorias em relação ao network, em relação às redes sociais? Qualifique seu network. Tá bom. Veja pessoas que realmente possam te ajudar, que possam contribuir. Faça contato, diga exatamente o que você quer. Não é lá, pelo amor de Deus, o meu ruim emprego. Não, não é isso. Não, olha, eu estou procurando recolocação, eu preciso dessa informação. O que eu posso te ajudar? Como que eu posso? Você conhece alguém que você possa me indicar? Sabe? É ir à frente. Tem que dar a cara, realmente. E dizer seus objetivos, aquilo que você quer, efetivamente. Não tem que ficar com medo, não. As pessoas que fazem parte e que exercitam isso todos os dias, conhecem como é que funciona e não vão achar que isso daí é só interesse, não. Com certeza. Flávio, obrigada. Muito importante a gente falar sobre isso, ainda mais esse momento em que o Brasil, em que o mundo a gente está vivendo. Isso é fundamental. Relacionamento é fundamental hoje em dia. Com certeza. Obrigada, tá? Um prazer recebê-lo aqui. Gostoso, né? Vamos lá a gente falar sobre isso. Então, vamos lá.